Música Decorreu nesta terça-feira mais um encontro no âmbito das ações de moralização da sociedade, desta vez no município de Cacoaco, distrito urbano dos Molevos de Baixo, que congregou cerca de 600 jovens da sociedade civil, respondendo positivamente à iniciativa da Associação Avão Forço. Foram três temas intensos de debates, com três proletórios, os princípios de um jovem exemplar, apresentado pelo escritor Júlio Ginga. Sou Júlio Ginga Mateus, presidente da Associação de Avanço e Reforço de Angola, Mora 24, e escritor do livro Atitude Poderosa. Olha, na verdade é histórico, tendo em conta aquilo que é a responsabilidade social do Secretariado Nacional da JMPLA e também pela parceria que nós temos, eles têm um projeto que é de moralização social e coaduna com o projeto que nós temos, então fizemos a questão de ter essa parceria e trazer esta atividade, este programa, um distrito urbano dos Molevos de Baixo, que depois do lançamento dessa segunda edição, nós como organização vamos continuar a dar o seguimento. Na ocasião, a juventude presente saudou a iniciativa, tendo apresentado ricas sugestões para o combate ao subdesenvolvimento e a criminalidade naquele distrito. Em poucas palavras, o jovem político Crispiano dos Santos agradeceu o convite da organização Avanço, pedindo aos jovens que se foquem no trabalho, na formação e na contínua construção da cidadania, visando alcançar um futuro melhor. E eu quero agradecer a presença de todos, porque eu considero este momento intergeracional. Temos aqui gerações diferentes. Está aqui uma oportunidade para a transmissão de valores intergeracionais, valores éticos, morais e patrióticos. E quero transmitir a todos aqui presentes, o tema que se coloca aqui hoje, ligado à moralização da nossa sociedade, traduz um momento e oportunidade de capital e importância, na medida que ainda existem más práticas no nosso seio e que estão a atrasar o desenvolvimento do nosso país. Más práticas como a corrupção, falsos políticos, que infelizmente ainda estão a enganar muitos de nós, a convidar os jovens para atos de vandalismo, a incitarem a violência, a beliscarem a paz duramente alcançada. E é nossa missão, enquanto jovens, continuar a colocar a juventude angolana no caminho certo, a mudar a mentalidade dos jovens, a orientar os jovens para o empreendedorismo, para a formação técnica e profissional e acadêmica, a orientar os jovens para as igrejas, a orientar os jovens a optarem por práticas socialmente úteis, a orientar os jovens a abandonarem o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a abandonarem a prostituição, a abandonarem a delinquência juvenil, a orientar os jovens a respeitarem os mais velhos, a respeitarem as instituições democraticamente eleitas. Legenda por Sônia Ruberti